Uma homenagem ao inesquecível Fred Mercury, boemia, ou boêmia, mas está valendo, vamos lá? Vamos lá, Fred Mercury, boemia. Vamos lá, Fred Mercury, boi, 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 boi. Vamos lá, Fred Mercury, boi, 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 boi. Vamos lá, Fred Mercury, boi. Vamos lá, Fred Mercury, boi, boi, boi. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí